O número de golpes, principalmente os digitais, tem crescido na macro-região. Um levantamento apontou que uma tentativa é feita a cada 7 segundos no país. Autoridades alertam que a população precisa estar atenta aos cuidados para evitar a ação dos bandidos. O Marco já foi alvo de várias tentativas de golpes. Cartões de benefício, trocas de pontos de cartão de crédito e até ganhos de causas trabalhistas que sequer moveu. Em uma das ocasiões, a golpista tinha todos os dados pessoais dele, desde CPF até o valor do último salário. No caso mais recente, ele recebeu uma mensagem no celular falando sobre o pagamento de um título de quase 5 mil reais. Eu liguei no 0800, que era o telefone que estava no SMS. A pessoa que me atendeu disse, olha, eu sou funcionário do banco e realmente deve ter sido um golpe. Inclusive, eu estou observando aqui que houve um pedido de um cartão de crédito virtual no seu nome. Aí eu disse a ele que eu não havia feito pedido nenhum de cartão de crédito. E que também ele precisava que eu baixasse um aplicativo no meu celular para que eu tivesse possibilidade de cancelar o título que havia sido solicitado o pagamento. O aposentado desligou o telefone e foi checar o aplicativo indicado pelo suposto funcionário. Descobriu que se tratava de um acesso remoto, que daria permissão para que os golpistas conseguissem mexer em todo o celular dele. Minutos depois, a situação se repetiu, mas dessa vez com a esposa. E ela ligou perguntando, olha, está descontando um título na minha conta. Como a conta dela é recente, ela nem está movimentando, aí eu disse para ela que havia já constatado que era um golpe. Eu abri o aplicativo do banco, verifiquei, não havia nada de dia normal na minha conta. Liguei para a minha gerente no banco e ela informou que deveria ser um golpe, porque o Banco do Brasil não utiliza esse tipo de contato. Uma tentativa de golpe é feita a cada sete segundos no Brasil. Os dados são de um levantamento da Serasa em relação ao primeiro mês desse ano. A região sudeste onde nós estamos é a que mais concentra crimes dessa natureza. O estudo ainda aponta que a maior parte das tentativas acontece na categoria de bancos e cartões. E o público mais atingido é o de 36 a 50 anos de idade. São vários registros que têm chegado na delegacia, principalmente a delegacia eletrônica. E a modalidade de estelonato são várias, tá? Tem golpe do Pix, golpe de venda de carro na OLX, leilão de veículos, golpe do bilhete, golpe do cheque. São várias modalidades, tá? WhatsApp mesmo, as pessoas pedem dinheiro se passando por uma filha ou um filho. Eles usam laranja. Esse dinheiro que eles tomam rapidamente se pulveriza, principalmente por causa do Pix. O ambiente digital é muito propício para fraudes. E normalmente quem cai na fraude é a pessoa ou que se mostra muito assustada por desconhecimento ou ambiciosa, gananciosa. Exemplo, aquele cara que quer comprar um veículo de 100 mil reais que ele vê uma oferta por 60 mil reais. Óbvio que isso é uma fraude, é um golpe. Mas ele acha que vai ganhar 40 e acaba perdendo 60. Ou as pessoas sem informação, que não conhecem tecnologia, ou são pegas em momentos mais delicados, né? De surpresa e que acabam não percebendo a fraude. Sabe aquele ditado que diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia? A orientação das autoridades é justamente essa. Sempre suspeitar de toda oferta. Não negocie fora de plataformas. Plataforma de venda de veículos, né? Ou de mobília, de móveis, etc. Faça a negociação pelo chat, ali normalmente eles têm meios de pagamento seguro. Você só vai entregar o produto quando o pagamento estiver garantido a você. E quando você estiver comprando, da mesma forma, você só vai ter o pagamento liberado ao vendedor depois que o produto estiver na sua mão. As pessoas têm que ter cautela em tudo que fazem, principalmente transferência de dinheiro. Seja lá para quem for. Tem que ter certeza de que está transferindo dinheiro para alguém que ele conhece, para alguém de confiança, porque transferir um PIX, um CPF lá do Ceará, o cara nem sabe. O Ceará, Fortaleza, passou, dificilmente ele vai recuperar esse dinheiro. Mas caso você caia em um golpe, os especialistas alertam para a importância de afastar a ameaça o quanto antes. Assim como o Marco, é preciso conferir as informações em canais oficiais. E claro, procurar a polícia. O que eu recomendo é fazer o registro de uma ocorrência policial. A ocorrência por si não vai resolver o seu problema, mas ela vai trazer dados ao agente público, ao agente de segurança, para que possa ficar cada vez mais atento a esse tipo de crime. E isso vai disparar, vai propiciar medidas amanhã com campanhas educativas, ou até operações especiais realmente que possam desbaratar essas quadrilhas. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Eu converso agora com o Marcelo Lauro, ele é especialista em cibersegurança. Marcelo, nossos dados estão cada vez mais expostos. É importante redobrar a atenção antes de aceitar qualquer proposta, principalmente a que vem aí do ambiente virtual. Boa tarde. Boa tarde. Aliás, ótima tarde para todos os nossos telespectadores. Mas eu comento que existe um problema muito sensível quando nós falamos de dados expostos. Anos atrás, infelizmente, vazaram dados de mais de 220 milhões de cidadãos brasileiros. Portanto, se você nasceu antes de 2019, dados como nome, endereço, nome do pai, mãe, cônjuge, RG, CPF e outras informações, infelizmente, estão nas mãos de criminosos. E isso propicia que estes enviem mensagens eletrônicas muitas vezes convincentes. Então, qual o primeiro cuidado? Não confie em tudo que você receba. Como muito bem apresentado pelo aposentado, receber uma mensagem, não acredite no número telefônico disposto no SMS, não acredite numa informação recebida em um meio de comunicação e procure os canais oficiais. Mas qual é o grande problema que nós temos hoje? O tal Pix. Hoje isso facilitou a vida, permite que as pessoas façam transferência de uma maneira mais adequada, mas hoje o seu celular pode ser um objeto de ataque. Saiba que hoje existem muitos programas maliciosos que infectam telefones, em especial Android, com o objetivo de infectar o seu celular e tentar fazer transações financeiras automatizadas em benefício do criminoso. Sem você saber. Bem, a gente sabe que os criminosos estão se aprimorando e são até criativos, digamos assim, usam a criatividade para a bandidagem, é claro. Quais cuidados são necessários diante de tantos casos assim? Além dos que você já citou, é claro. Bom, muito importante ter um antivírus no smartphone. Então, mesmo que seja um antivírus gratuito, o tenha. Segundo ponto, não seja convencido em instalar algum app, mesmo que este esteja na loja de aplicativos, ou da Apple ou da Google, porque muitos dos aplicativos também são maliciosos. Outro ponto que foi trazido muito bem pelo aposentado, me convenceram a instalar um software para acesso demoto. Não instale qualquer app que permite o acesso remoto do seu dispositivo. No caso do acesso aos aplicativos bancários, prefira utilizar a biometria do que simplesmente senha, porque hoje existem apps maliciosos que coletam a sua senha. E na dúvida, na existência de uma transação financeira que você desconhece, é preferível que você entre em canais oficiais do banco do que simplesmente responder uma chamada telefônica ou SMS que venha de uma pessoa estranha. Feitas as orientações, agradeço aqui ao Marcelo Lau, especialista em cibersegurança. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube, Marcelo. Muito obrigado e ótima tarde para todos. Igualmente a você. Obrigado. Tchau.